Este acidente foi por volta das 18 horas na rua Tamoio, no encontro com a Osvaldo Aranha, na área central da cidade. O choque entre este gol e um polo foi traseira. Danos de pequena moto em ambos os veículos. O SAMU foi acionado e atendeu a condutora do gol, que queixava-se de dores na região da cabeça. Ela foi encaminhada a casa hospitalar. Os demais envolvidos não se feriram.